Mas acho que é muito do que você falou, né? Porque se confunde tanto a parte cardiovascular com as comorbidades do paciente que acaba entrando quase no mesmo pacote, né? Na verdade é essa a ideia de como surgiu tudo isso. É muito legal, eu adoro conversar sobre isso, porque se a gente for pegar, né, historicamente, vamos dizer assim, é coisa de uma certa forma muito recente, né? Nós temos um relatório da Organização Mundial de Saúde em 1993, citando mais ou menos a ideia, já falando de reputação cardiovascular e metabólica, de uma certa forma, mas é um relatório americano e tal. Em 2006, nós temos uma publicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, dos arquivos brasileiros de cardiologia, já com o nome Rehabilitação Cardiocular e Metabólica. Na verdade é uma trilogia, né? Três, né? Óbvio, mas é o terceiro documento, uma era de neumatização da rehabilitação e tal. E o primeiro parágrafo, basicamente, desse consenso, né? Vou chamar assim, dessa diretriz, é falando um pouco disso, e é o que eu falava muito nas minhas aulas, no meu setor, eu comecei, né, eu abri um setor disso, e todo mundo perguntava qual é o nome do setor, né? Aí você tinha aquela ideia do cardiovascular, né? Na verdade, nós somos de uma época de faculdade, de chamar de cardiopulmonar, é tudo um pouco misturado, né? E aí, eu sempre brincava com os alunos assim, cara, se você tem um paciente de POC, você manda pra onde? Rehabilitação pulmonar, né? O asmático, fibrose, cístico, fibrose pulmonar, sei lá, né? O paciente lá que teve uma insuficiência coronariana, infartou do miocárdio, na hora vem na cabeça a rehabilitação cardíaca, né? Aí o cara que tá chegando aqui com diabetes? E o cara que vem com deslipidemia aqui? Você entende? Isso me incomodava de uma certa forma, mas por conta de conceito, mas por conta que somos professores, acabamos gostando de conceitos, sei lá, né? Então, isso começou a crescer de uma certa forma em mim. Primeira coisa importante, tem um monte de gente, acho que eu, que fiz esse termo, né? Não tem nada, não tem nada meu aqui, tá bom? São todos de literatura, antes de eu até pensar em falar disso, tá? Mas eu comecei a usá-lo, de uma certa forma. E aí, como esse termo também acaba sendo muito genérico, né? Metabólico, se for pensar, metabólico é quase tudo. De uma certa forma, esse setor começou a engrossar, né? Começou a não vir, eu comecei a falar só do diabético, só do deslipidêmico. Começou a surgir coisas lá no meu setor que eu nem sabia. Vinha a prescrição médica de, né, um dos casos, assim, que eu mais amo de contar, tal, foi um paciente que eu, putz, tinha uma paixão por ele, ele faleceu, tal. Mas veio uma prescrição médica, um rematório bonitinho pra meu setor, eu nem sabia quem era a médica, de um cara que, né, que tinha um câncer de pâncreas. Falei, caramba, esse negócio tá crescendo, ó, eu preciso começar a ver direitinho onde eu tô pisando também, né? E aí começaram a aparecer doenças, e no próprio relatório dos arquivos brasileiros de cardiologia, ele fala lá, né, ele fala que não só as doenças, insuficiência coronariana, né, infarto do miocardio e tal, mas todos os fatores de risco de doenças cardiovasculares estão inseridos nisso. Então, não sou eu que inventei, isso tá escrito em um documento, né, então, aquele paciente com resistência à insulina, aquele paciente que foi tabagista, né, ou é, ou sei lá o que, é, é, são, né, ou diabético. E aí começaram a aparecer coisas ali no meio, e na literatura, de novo, não sei eu que invento isso, né, que começam a te dar base, evidência científica pras coisas que a gente tava fazendo, né. Há um tempo atrás, pra dar um exemplo bem importante, hoje, até tenho, ó, esse mês, esses dois meses atrás aqui, eu tenho até duas publicações em cima do assunto, e tá no relatório, né, tá no documento, são as doenças renais, vocês falaram bastante, você e o professor José Carlos ficaram no Facebook lá com as, com as assinaturas, tal, há um tempo atrás, super novo, né, putz, foi bem legal aquilo, tal, é, sabe, São doenças renais, são doenças, de uma certa forma, são doenças metabólicas, que deveriam estar conosco, que deveriam ser tratadas de forma diferente, vistas de forma diferente. Então, quando a gente fala de reabilitação metabólica, a gente pode ficar horas andando aqui no carro com você, porque é um apanhado de coisas que acabaram ficando meio sem casa, né. Então, eu sempre brinco com os alunos, putz, é, dá pra encher, dá pra colocar, as doenças cardíacas aqui na reabilitação cardíaca, as doenças pulmonares na reabilitação pulmonar, e a reabilitação metabólica veio como um, olha, vamos estudar muito, é, tentar trazer evidência científica, enxergar as evidências científicas para esse tratamento, porque tem muita coisa aqui que nós estamos comendo bola, entendeu? É isso, é um, não, e aí vira um, né, uma paixão, vira um negócio que não tem fim de estudar, mesmo porque são muitas doenças, começaram a aparecer muitas coisas. É, como você mesmo falou, como é metabólico, talvez você possa englobar quase tudo. Isso.